Olá, boa tarde. As cenas de imprudência se espalham pelo Brasil no feriado. No Rio de Janeiro, banhistas desrespeitaram o distanciamento e a proibição de ficar na areia. No Ceará, nem a polícia conseguiu evitar as aglomerações. Imagens que se repetiram em lagos, represas e outras atrações turísticas. A Prefeitura de Curitiba deu um passo atrás, fechou bares e voltou com restrições para o comércio. A Índia passou o Brasil e é o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19. No lugar do desfile tradicional, uma cerimônia de hasteamento da bandeira marcou o dia da independência em Brasília. Mas, contrariando a recomendação do Ministério da Defesa para evitar aglomeração, o espaço foi aberto para quem quis assistir à cerimônia. Sem máscara, o presidente Jair Bolsonaro se aproximou do público e voltou a provocar aglomeração. E o filme brasileiro que é destaque no Festival de Veneza, Narciso em Férias, fala da prisão de Caetano Veloso e de Gilberto Gil durante a ditadura militar. Eu pensava que eu via os portões se abri. O Jornal Hoje está começando. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti